As duas é a filha da senhora? Sim, são minhas filhas. Sueli e Fluflu. Nome bonito, né? Sueli, Chuchu... Sueli, vem a Vicky de Vila. Uau! Esta é Marlene. Minha filha cumprimente o moço. Olá! Oi. Oi. Essas duas que estão de luto também são filhas da senhora? São minhas filhas, mas não estão de luto. Tá louco, vai ter fiarada no inferno. Seu marido trabalha? Então, seu polidor, quando é que o senhor vai embora? Ué, nós fechamos o negócio agora. Você pode estar mandando eu embora? Ô, Zé Luiz. Ele comprou a fazenda de porteira fechada. Não podemos tirar nada daqui. Ah, bom. Se eu não puder tirar meus trens daqui, então tá desmanchado o negócio e eu não vou vender fazenda pra diabo nenhum. Os trens dele não interessam pra você. É umas gaiolas, umas malas de pescar, uns cacarecos. Cacareco ou os coletes da sua avó. Que meu sabiá não é cacareco, não. E oi, tá, tinindo. Tá bom. Se é somente isso, pode levar. Você leva a virgem pra cidade? Que eu vou arrumar minhas coisas, mas vou arrumar bem devagarzinho. E você vai emprestar o carro de boi pra levar as coisas e depois eu devolvo o carro pra você. Tá certo. Você pode esparramar o pessoal, Zé Drombone? Que eu não vou apresentar esse homem pra ninguém mais. Eu já encrenquei com esse diabo. Sim, senhor. Ô, Polidoro, que diabos você tá fazendo? Nós estamos prontos. Você fica aí cutucando as coisas. Tá atrasando a gente. Vamos embora, homem. Vocês estão com pressa, pode ir com o Zé Luiz. Eu vou arrumar meus trem e vou no carro de boi. Você quer levar meu sabiá agora ou leva depois? Aqui não tem mais lugar. Que diabo de cara é essa? Estou bonita assim pra pra cidade? Ah, tá. Tá com cara de mulher de pouca vergonha. Vou embora, Zé Luiz. Que esse velho tem mosca e nem mula de fada. É muita gente e eu não vou poder dar a mão pra tudo. Até a volta, pessoal. Até a volta. Parque dia eu volto, se Deus quiser. Temos novo vizinho, hein? Tá chegando agora? Tô, cheguei há pouco de fora. Se precisar de alguma coisa, eu moro no 5.512. Não quer ir lá tomar um cafezinho? Agora não dá porque a senhora mesmo falou, né? Tô chegando agora. Mas qualquer dia eu vou lá e levo a minha mulher pra senhora conhecer. Promessa é dívida, hein? Fico aguardando a sua visita, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Genô, faz tempo que você chegou? Não, eu cheguei há pouco. Tudo bem? Por enquanto. Eu já arrumei uns compradores. Eles vão encontrar com você lá na fazenda. Ótimo. Primeiro vamos vender o gado. Depois? Que seja tudo o mais depressa possível, hein? Estou precisando de dinheiro. A tua parte está garantida. A metade, meu faixa. A metade, não esqueça. Boa tarde. Boa tarde. Até que enfim. Pois é, eu prometi para a senhora que vinha. Estou aqui. O senhor é um homem de palavra. A casa é sua. Vamos sentar. Boa tarde. As duas é a filha da senhora? Sim, são minhas filhas. Sueli e Fluflu. Sueli e Fluflu. Nome bonito, não é? Sueli, Chuchu. Não, Fluflu. Esse é o nosso novo vizinho. Muito prazer. Oi. Oi. Nós mudamos agora pra cá. É? Hum. Sueli, vem a ver que divino. Uau. Esta é a Marlene. Minha filha, cumprimente o moço. Tudo bem? Por enquanto, né? A senhora sabe que eu tenho dois filhos também. Um homem e uma mulher. A mulher até está casada com um homem. E o homem também está casado com uma mulher, né? Que interessante, não? Não, não está interessante ainda casar há pouco tempo. Olá. Oi. Oi. Essas duas que estão de luto também são filhas da senhora? São minhas filhas, mas não estão de luto. Tá louco, vai ter filha arada no inferno. Seu marido trabalha? Infelizmente morreu num desastre de automóvel. Imagina o senhor a minha tragédia. Fiquei viúva com sete crianças para criar. Pelo que eu estou vendo, a senhora tem sofrido muito. Como o senhor vê, trabalhei muito dia e noite. Para que nada faltasse a minhas filhas. Não, a vida é um fumo forte mesmo. Só eu e Deus sabemos o que eu passei. Não, está se vendo. A senhora é uma mulher sem pecado. Uma mulher sem mancha. É uma mulher que merece todo o nosso respeito. E quando morrer, a senhora vai entrar bem no céu. Obrigada. É um fedor desgraçado aqui. A senhora não está sentindo? É incenso. As meninas são muito devotas. Ah, então vai ver que é incenso velho que está fedendo demais. A senhora gosta de passarinho, hein? Adoro. Aquilo é canário, né? É. Sabiá a senhora não tem. Ah, nós tínhamos, sabe? Mas ele era muito bravo. Bicava muito as meninas. Aí nós demos para o vizinho. Ah, mas eu tenho um que é mansinho, dona. Qualquer dia eu venho mostrar meu saber para a senhora. Mas é manso, manso. A gente passa a mão nele assim. A senhora pode chegar e passar a mão na cargundinha dele que ele se encorre todo. Até criança brinca com ele lá em casa. Ele não bica. Não bica. E por falar em incenso, a minha mulher fez um doce de batata roxa que dá uma gustuzura. Eu vou mandar a virgem trazer um pouco para vocês. Tonho! Sua bênção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Pai, que alegria! Como vai a senhora? Ah, morrendo de saudade de você, filho. Eu também estava com saudade. Mas cadê o pai? Ah, está lidando com as galinhas. Mas Tonho, me conta, como é que você vai? Tá, está tudo bem, mãe. A jandira está boa? Tá, está boa, sim. E o meu neto? Está a caminho, mãe. Bom ouvinte. Bom filho, a casa torna. E nem perguntou por mim. Zangadinho ainda, mãe? Ou voltou arrependido? Ora, menina. Faça o favor de não falar comigo. Já vão começar tudo de novo, meu Deus do céu? Começa é ele, mãe. O teu filhinho querido. Quando se precisa dele, finge que tua zangabe vai embora. Depois aparece aqui para perturbar a paciência da gente. Você sabe muito bem por que eu saí de casa. Vê, mãe. Agora a culpa é minha. De certo queria que eu casasse com um caipira como você? Claro. Antes com um caipira do que com um cafajeste como o Zé Luiz. Cafajeste? Fale com isso, pelo amor de Deus. Que diabo de barulhada é essa? Lá da casa das árvores está escutando tudo. E chegou mais um valente para botar fogo. Veja quem está aqui. Só podia ser você. Oi, pai. Oi, filho. Ah, aqui é, pai. Não vai me dizer que ainda está zangado. Não vai me dar um abraço, pai? Coração de pai é uma manteiga, meu. De manteiga é coração de mãe. De homem é de pedra. Pai, eu preciso falar com o senhor em particular. Estamos em família. Não há razão para segredinhos em particular. Pai, é verdade que foi o Zé Luiz que aconselhou o senhor a vender a fazenda? Ah, foi sua mãe, sua irmã, Zé Luiz. O único que não queria vender era eu. Foi o Zé Luiz que insistiu. Foi ou não foi, pai? Para falar a verdade, foi. Onde está o teu marido? Ele vai ter que explicar essa história. Você está muito nervoso, meu filho. Vai fazer bobagem. E tem um razão para estar nervoso. Não vá brigar, Tonho. Você quer calar a boca, mulher? Esse negócio é negócio de homem. Se tiver que brigar, ele briga. Se não tiver que brigar, não precisar brigar, ele não briga. É de manhã vou trabalhar ou não briga. Eu quero esnsar o seu marido. wasmães, . Obrigado.